Salve turma, estou passando aqui para convidar geral, a partir das 19h, no Sábado Fire, a coleção do Marco Tônio, diretamente de Feira de Santana, afasta o sofá e vem dançar esse reggae, eu, você e geral, diretamente de Feira de Santana, ouça o que eu digo, tira o sofá da sala e vamos dançar esse reggae, vamos quebrar essa babilônia, vamos tirar, vamos cortar, vamos para cima, fogo neles, rasta, yeah, fogo, vem com a gente, aguardo você, a dia 9h, Sábado Fire, no comando, em Lacerda, vamos nós. Você não vai ficar de fome.